Fala galera do canal Ruligas, eu sou o Dranguilo Manos, aqui quem fala com vocês, é o Ruligas e eu tô com a trupe aqui que vão me carregar desse Warfront maravilhoso Fala aí galera, o Malak, Jordan e o Porres, o Porres tá de healing, então não sei se a gente vai jogar tão bem, mas vamos lá Vamos lá, acabamos de joinar aqui, os caras montaram a PTzinha, o Malak e ozo fez a boa Tô de mage E é isso aí mano, a galera tá meio tímida, não gosta de conversar não Antes de eu apertar o F9 aqui, tava todo mundo falando pelos cotovelo Bota o bagulho aí Deixa eu só pegar É heróico hein, é heróico hein, nunca fiz nem o normal, vou fazer o heróico de prima É, o Big Juga ali é tanque também Aí sim Deixa eu bater o bagulho amarelo nele Mano, olha o all way que vira esse aqui Galera, narra pra onde vocês estão indo aí, que eu vou só seguir atrás, vou só dando gelinho É, a ideia aqui é seguir o bonde Seguiu o fluxo Cadê, não tem, eu nem vi se tinha food pro meio do negócio, ah tinha o table normal Ixi, eu nem peguei, ah eu tenho food Duas horas só pra descer do paraquedas É, se o povo não sabe que paraquedas abre depois de ter caído um pedaço É, pulei com a mount, achei que eu já ia descer voando Beleza galera, tô aqui no chão, agora sente o DPS do menino Os caras já tão brigando É pra matar, mata tudo que se move né Caralho, faz parece que uma semana que eu não jogo de mago mano, já esqueci tudo Vou dar um bagulho aqui só pra não matar esse bicho rapidão, foda-se É o que eu lembrei agora, minhas azerias tão tudo DPS Ah moleque, pra resetar é o que, 500k de gold? Não, mas nem tu pegou a missão ou porra? É não, é baratinho É né, peguei Ai meu Deus, nem eu sei se eu peguei, eu acho que eu peguei né Aquela hora você tinha falado pra mim né Malek Sim, faz, pegou Ah Só pra garantir mano, porque Mano, eu nunca segui um fluxo tão bem seguido Igual eu vou seguir esse bonde aqui, já dividiu, fodeu É porque tem que pegar madeira e pegar Que lado vocês estão? Eu vou pra madeira sempre Você pode, sempre vai pro pé Precisa mais de lumber? Vai Foi healer pra ir, véi? Creio que tenha vindo Não sei, você que ia pro tanque já tá tancando Eu tô, é, eu tô na bandeira aqui com a galera Eu vou meter um orbizado aqui E dar um TP pra longe Vou botar uma nevasquinha Assim que é bom de matar os bichos, véi Quando junta um milhão Tô fazendo a rotação que eu sei A top Minha nádega Minha nádega Minha, eu tô sem escudo até agora Ai, Rude Eu cobrir um desenho ali Vou mandar uma tatuja Que desenho? Eu cabelho? Ah, tá. Achei que era anime. Achei top de novo. Vou ficar na panturrilha. Aí... Tem lugar do punho de prata no peito, né? Depois de semana que devo... Oxe, cara. Tá difícil de falar hoje. Tô engasgando. Qualquer coisa vai virar thumb de vídeo ainda. Já derrubou. Aí tem que ficar catando as paraditas, né? Não. Dominou? Acabou? Pode catar. Não. Pode catar, mas... Nem precisa, né? Aí, ó. Volta todo mundo mid. Midline? O TPS bom foi tudo pra ir. Acabou de matar. É, eu tô aqui, né, mano? Calma que eu vou aí ajudar. Tem que ter o Paladino aqui que tá batendo horror. Mano, eu nem apareço no bagulho, velho. Eu tô em décimo primeiro. Pô, eu de Healy bati mais do que tu, cara? Eu nem falado mesmo. Eu tô em décimo, mano. Que triste. Cadê o Jordan? Deixa eu dar um bizu aqui só pra ver se dá tristeza. Desce pro final. Tudo legal. A lei de linha dele tá vindo. Caralho. Andei aqui sem querer um pouquinho a mais e me fodi. Cuidado, mano. Ixi, já morreu. Eu tava olhando o DPS ali, velho. Aí eu fui... Miss... Tem que tirar onda do meu DPS. Miss click. Aí, ó. Agora zerou, teu. Ah, velho. Chegou, chegou. Agora eu tenho que pular com os paraquedas aqui de novo, que é 5 horas pra descer dele. Vou usar a tática, Leandro. Eu não consigo dropar o paraquedas. Eu não tenho um botão pra... 150 milhões de vidas. Hora de treinar nossas tropas. Não mata não, deixa eu chegar. Tem uns caras mortos aqui também, ó. Não mata não, filho. Ela tem 500 caras de... 500 milhões de HP. Calma aí, mano. Eu só vi ela morrer uma vez aqui, quando bugava, velho. Ah, que ótimo. Quando lançou o bagulho. Deixa eu brincar. Quem que é essa mulher que tá pulando aqui, que nem um... Ela é uma paladina. Ela tem 150 milhões de HP. Se a gente quisesse, eu vou matar ela. Ah, mano. Acho que é com o tempo, hein. Vamos fazer a tática da arena lá. Vamos fazer ela perder mana. Nem mana ela usa, ela só ataca, cara. Caralho, velho. Olha aqui. Eu fiquei perto da luz dela e já... O objetivo é sobreviver. Antes que se aproxima, as trevas não tem vez onde há luz. Não, é um monge aí. Usa só o raiozinho. Isso aqui é barata voa, mano. Caralho. Ela veio pro lado, você corre. As trevas não tem vez onde há luz. E a mãe pula também. Parece um marcado. Ah, mas a galera tá segurando bem, velho. Se continuar... Os tanques tão manjando na... Se continuar isso aqui por umas 5 horas, a gente consegue levar a vida dela toda. Não, mas é que ela vai embora quando chegar em 70. Aí, ó. Já fizeram menos. 70 e poucos por cento. As trevas não tem vez onde há luz. Nossa, ela veio aqui pra trás. Meu Jesus amado. Mandei um or... Mandei um orb totalmente no susto ali. As trevas não tem vez onde há luz. Ela teleportou eu orb. Mas aí nem era pra ter lançado aquele orb. Cara, meu pet já morreu. Eu nem sei do que. Passa perto. Ela bota um negócio no chão que é aquele negócio do paladino? Aquilo ali dá dano demais, velho. Consagração. Pula, ele dá um dano sem lugar. Que isso, velho? Que isso, velho? É isso. Pronto. Boa. Agora, pô. Ô, Rully. Oi. Se tu quiser... Vai lá pegar madeira pra fazer a missão com... Com... Não, deixa tu lá pegar madeira. Pega madeira, pô. Ai, que... Sou muito fã de pegar madeira não, mãe. Me ferro. Qual que é pior, né, velho? Ai, você pega madeira e pega o ferro. Ai, fudeu. Puta que pariu. Eu pego madeira porque geralmente poucas pessoas pegam madeira. Mas eu... Tá faltando. Mas eu tenho que pegar alguma missão pra ir pegar? Não, né? Sim. Se você nunca tiver feito o arpão, você vai ter que falar aqui com o... O... Não, eu já fiz já, ué. Os troncados. Aí ele vai pegar... Não, já fiz, pô. Vai pegar o... Ó... É... É onde essa galera tá vindo conversar aqui, não é? Olá. Aí, ó. Contribui com não sei que. Contribui. Já fiz minha parte. Doei dois. Vai falar com isso aqui. Vai pegar o machado. O machadão, ele... Equipa automático? É, né? É. Fica na mão pra sempre. Pegou, acabou. Ele vira um dedo seu. Tô precisando mesmo. Tá faltando. Por isso eu uso. Se puder usar no PVP, eu agradeço. Aí, ó. Tem umas quests aqui. Vale a pena fazer? Não, né? Alas, dá uns negocinhos. Você que tá com pouco e-level, vai fazendo aí. Vai ganhar recursos. Qual que é a madeira que eu posso pegar? É só as árvores? É. Fazer uma árvore mais clarinha. Passar... Passar... Passar mal no levo, vai aparecer uma engrenagem. Ó, vou fazer. Com uma serrinha. É. Tenham um bom dia. Ah, aqui. Agora que eu vi o machadinho. Ô, obrigado, meu parceiro. Ah, agora sim, ó. Tutorial de... Como coletar a madeirinha. Quando você pega a madeira, a possibilidade de spawnar o monstro... Fudeu. Aí, esse mage aqui... É. O mage... Frost mage aí. Congele e corre. É. Se ele congele e corre, ele... Ele... Se você conseguir, ele sai da... Uma hora ele desir. Ah, eu fiz uma quest aqui. Demorou. Já dá pra brincar. É. É. Agora é só pegar a madeira. Aí... Dá pra pegar 100 de madeira e vim entregar. Tem uns brotos aqui pro meio. Ó, o brotinho da madeira. Eu já peguei aqui. Agora eu vou bater lá no mid. Beleza. Peguei um tantão. Vou fingir que eu tô ajudando. Seguramos a passagem Clama Bravo. Caralho, mas os caras tão brigando, velho. Olha aí. Nós estamos coletando madeira. Eu quero... Eu quero sangue. É só vir pro mid então. Não. Aí eu... Onde que eu entrego isso aqui? Eu vou entregar essa madeirinha e vou lá pro mid. Ó, o doidinho de asinha aberto aqui já. Na minha frente. É. Paladina aqui. Achei que é foma. Tá aqui do jeito. Os caras tão sangue nos olhos mesmo, velho. Já dominando aí. É. Eu tô curando 60k, velho. Não. Paladina tá... E batendo, né, velho. Se eu abrir a asa aqui eu passo os DPS. Olha aqui. E aí? Como é que faz? Vai no meio, vira pra esquerda, vira pra direita. Gente, a gente tá no meio. Abre seu mapa aí. Você vê onde é que tá a maior parte da posição. Cheguei. Olha o DPS agora. Como é que vai fazer a diferença, ó. Se liga. Olha lá. Quero ver. Pra esse aqui. Quem não tem. A delícia é você dando... Castando na galera. Aí quando vê o bicho que você vai soltar skill. O bicho morre antes de você castar nele. É fera. É porque você não tem o porradão do... O granê forjado à luz. Não é. Tem um ode disso aí, maluco. Hum, queria. O bagulho é 2 minutos de cooldown. 2 minutos e meio. Aí tá castando. Quando o bagulho vai dar uma porrada, o bicho morre. O bicho morre, velho. E o cooldown tá lá. Mesmo jeito. Tá lá. Você desconecta. Vai tomar um café. Volta. Acho que vai rolar de terminar isso aqui sim. Vocês falaram que era difícil e pá. Não. Passou... Se passou do ataque da Lady Liandrist já tá ganhando. Já tá. É. O problema é as vezes ela mata ali o coisa e é foda. É. Tipo assim. Pra só perder o afronte ela tem que matar o Turalion. Entendeu? Aham. Que é o nosso... O general. Cada semana tem um. Tem o mata troll e o Turalion. Aí fica trocando. Aí tá a horda. Essa semana ela é Lady Liandrist. Mas na próxima vez que vem é... É o Rokan. Vai ser o Rokan. O Rokan é chato pra caralho, velho. Nossa. É da hora esse sistema aí que vai trocando pra não virar mesmice, né, velho? Porque se fosse toda vez os mesmos caras pra matar ia ser foda. É. Um mais chato que o outro. É. Aquela horda também. É só pra não pegar o ranço. É basicamente a mesma coisa. São muitos... Turalion bate demais, velho. Eu acho... Eu acho da hora esses caras que ficam no boss. No meio da luta ele já fica embaixo da bandeira. Que é pro cara pegar porque... Isso aí dá conquista, pô. É. É, então. Sempre tem um maluco embaixo da bandeira. O cara fica disputando. Eu sempre... Quem deu o first click ali... GG. E aí? Agora vamos pra meia esquerda. Eu tô seguindo... Seguindo o meu tanque de bolsa aqui, Rubiaco. Aí agora... Centro-direita. Centro-esquerda. Vê pra onde é que o ponto tá indo. A gente tá indo pros elementos. É, eu tô nessa. E aí? Eu vou pegar... Eu vou pegar um pouco de ferro. Eu vou pegar um pouco de ferro. Eu vou pegar um pouco de ferro. Tô nessa aí. É verdade, né? Eu vou pegar ferro. Pra que se foda esse tanque. Pode deixar que eu curo. Tá comigo. Tá com Deus. Ah, é DH. DH se cura. Não tem nem boss. Lembra daquele x1 eterno malaguinho? Aqui, o maluco tá indo sozinho. Lá pros... Elementums. Ele aí. O cara quer o sangue do... Do... Do bichão de fogo lá. Eu tenho que pegar ferro. Senão... A cura não rende, não. Já tô sem fazer isso. É... Quando você terminar de pegar aí, o... O... Pega ferro e madeira. Até você acumular uma quantidade de 120. Hum. Entre um hoje no outro. Ou dois juntos. É, você vai pegar 4 buffs de raio. Que vão potencializar toda a ferro e sua vida. Vai em si deixar bastante coisa. Mas aqui eu tô... Ah, beleza. Na mininha aqui tem ferro, né? Cada um aumenta 10% da cura e 10% do dano. Sim. Bom, tô na mina aqui. Só bora. Mas eu... Eu tô aqui na minha frente. É, eu tô na mina, mas eu não tenho bagulho pra pegar o ferro, né? Aí trolei. É, mas tem bagulho. Não tem que ter uma picareta? Pega... Não. Pra pegar ferro? Não. Só se abaixar. Vambora. Parece que não tem... Aí, tem um ali. Boa. Não demora a spawn, não. É, já fora. Por favor, não apareça um bicho. 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 Maldito bruida. Acho que eu vi sozinho pra um buraco aqui. É, qualquer coisa é aquele mesmo esquema. Congela e corre. Congela e brinca. Demorou. Aí, já deu ruim. Falou. Não. Sempre só tem até aqui, ó. Essa madeirinha aqui, ó. Já fui dar a volta lá embaixo. Não, não sei dar a volta, não. Só pra galgo, né? Se você tem ali, aqui tem um também. Então, mas é... Aí a gente fica rodando esse lugar aqui, só pra... Ó, aqui, ó. Ó, o cara tá tomando porrada aqui. Vai ter um aí onde você tá. Malak. Malak, deixa ele apanhar. Acho que não tem, não. Você já pegou, né, Malak? Acabei de pegar um ali. Vou te ajudar que eu sou parceiro, hein? Sou brother. Mais do que brothers, irmãos. Ah, eu vou pegar. É, o bicho não toma dano mesmo, não, véi. Ih, caralho. Tomei dano. Puta que pariu. Pegou aí, bicho. Cadê? Pegou? É? Então morre aí, sozinho. Curado. Se vira. Ah, é? Vamos lá no... Na Lei de Leandrinho, então. É. Aqui, mano. Vocês vão matar tudo, né? Vamos poder sair andando daqui? Não, pode ir, pô. Eu tô matando porque... Daqui a pouco apareceu. Tem que ir... E não dá pra me explodir três, não é? Eu tô aqui matando porque eu sou seu amigo, mano. Eu sou parceiragem. Só que o bicho tá meio arregaçando. Tem que ficar rolar fora também, tá? Tem que ter alguém que tá correndo atrás, né? Ah, vai. Eu gosto dos finish falando aqui na escada. É. Ah, pelo amor de Deus. Meu dano não rende nesse bicho, não. Aqui tem alguma coisa. Ah, é cheio dos bichos. Eu vou ficar sem o dano potencializado. Pega aqui, ó. Pule, pega aqui onde eu tô. Tô indo. Calma. Não gosto de Hunter, não. Acabou de roubar um ferro de mim. Pega aí que eu mato. Aí, mano. Veio 45 nessa, caraca. Aqui na escada. Eu fui descendo. Peraí aqui. Quanto que eu tenho que acumular? 100 encassetada? 120. Cada um é de 40. Onde que eu vejo? Cadê? Desgraçado que na aliança é caro, né? Na horda é 10. Opa, 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 opa. Aqui não basta ter pouca gente doando pra carregar essa desgraça, senão tem que demorar pra fazer. É. Aí, fudeu. Uhuuu. Aí, mano. Peguei pra arregaçar. Vambora. O Jordan tá quietinho. O Jordan? Cadê tu? Ah, aqui é concentração pra acertar o DPS. Concentração pura. Concentra aí. Nossa, mano. Vou ter que adotar essa tática. Vai ficar na frente. Vai ficar na frente assim, né? Vai ficar na frente assim, né? Vai ficar na frente assim, né? Aqui, vamos bater esse bidijão. É, boa. Assim que eu gosto. Paladino, sem medo de ser feliz. Ah, os caras tão rapidão, velho. Tô ligado os dados juntos. É, falta dois, velho, ó. Eu vou comprar três agora. Uh, eu comprei quatro. Três. Três. Agora eu vou lá pro elemento. Da hora que eu tô batendo no bicho, achando que eu tô batendo no elementão, não tô. Tô batendo no bicho, no pé dele. Falei, caralho. Tá morrendo até que rápido. Agora? Agora eu virei nele. Agora o negócio fluiu, ó. Esse boys aqui é chato. Tem que matar ele antes do... Produzar um skill lá. Que tem que achar a vida dele. Não, você é muito chato. GG, boys. Hehe, boy. Hehe. Boi. Do... Quando é que nós vai Dead by Daylight, hein? Olha aqui, DBDzinho. Daqui a pouco, se quiser, nós já dá uma brincada. Fazer a cabeça do Malak pra ele comprar. Ô, Malak, mó bom, velho. Mó bom, mano. Véi, tem tanto killer novo lá. Véi, tem tanto killer novo lá. Nossa, você viu aquele Oni? Oi... Sei lá como é que chama, véi. Mudaram o Fred, véi. O Fred agora tá apelão pra caramba. O Fred é da hora. Cara, o Fred é um dos que eu mais curto jogar também. Aquele teleporte dele já ficou muito over. Mike, a galera tá assistindo o vídeo, tá achando... O que é que eles tão falando? Falando de DBD, galera. Dead by Daylight. Tá fazendo live ou tá gravando? Tô gravando. Tô gravando aqui pra moçada ver que nós faz Warfront também pra tentar pegar o E-Level. A gente entrega esse ferro pra poder pegar o buff ou a gente fica com o ferro? Não, a gente fica com o ferro e vai no... No baú. Você vai ali, ó. Altar dos Reis. Altar dos Reis, Altar dos Reis, Altar dos Reis. É, quando eu procuro uma bolinha rosa no mapa, só eu aqui, ó. Tem uma tal de Tereza... Aqui, tô vendo ser. Vi uma Tereza lá na frente. Ela tá lá sozinha, abandonada. Tadinha da Tereza. Aí, ó. Nesse maluco aqui, nesse... É, aí tu vai encontrar aí, ó. Obtei. Aí é 30 de ferro ou 30 de ferro. Bate, 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 bate. Ah, porra. Acho que eu tô bufadão, hein. Eu acho que eu tô bufado. E aqui tem um negócio pra serrar aqui. Vem bater aqui, vem Malak. Tá foda aqui. Regenera na HP. Ah, tá feio. Caraca, mano. Ainda tem mais treta aí. Deixa eu chegar aí também. Costa de treta. Ah, vai curar. Três milhões, não vai. Calma. O DPS Master tá chegando. Porra. 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 E essa estrela no mapa ali do Mario que tá correndo sozinha? Tram, 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 tram. Ah, é boi. É um boi que aparece no temato e você ganha. Ruf, madeira, ferro. Eita porra, tem tiro aqui. Você é do Rio? Não, mano. Cara, estourou um negócio na rua ali, cara. Até pulei. Pra mim, tira que nem passarem cantando. Nem percebo mais. É, mano. Aqui é complicado. Cidade pequena. Dar uns tiroteio é foda. Tá atrasado. Olha aqui. A galera voltando. Ah, nem cheguei na brincadeira. Vou seguir o fluxo. Agora a gente vai dar uma estrelinha do Mario ali. Pô, vocês arrumaram a galera que manja fazer isso aqui, hein, véi? Se fosse todo mundo, tipo, nível hooligans, a gente tava matando o primeiro bicho ainda. A gente já tá... Você tinha que ter visto a primeira vez que eu entrei, né? Ixi, isso aqui era pior do que a raid, fi. Os caras não sabiam fazer nada, véi. Vou ajudar a matar aqui, tá... O negócio era tão complicado que a gente curava mais o... Mas eu lembro. Eu já fiz umas paradas dessas aqui antigamente. Nas antigas. Eu fiz o normal. Normal se a gente deixar parado todo mundo aqui, a gente ganha. Agora o outro a gente... O heróico tem que ter a estratégia, então. Tem que ter... O heróico é a desgraça. Então vai vir meu item 450 aqui, só porque vocês estão me... Trazendo... Se fosse lançar um mítico. Não, um mítico eu acho que não lança não. Mítico não. Eles vão lançar o heróico do... Costa Negra. Tinha que lançar um... Aquele ali vai ser uma desgraça, mano. Olha aqui. Aquele ali vai pegar ferro, pô. Tinha que lançar um mítico disso aqui com afixo. Ixi. Tá ligado? É aí você também no botico dos outros negócios. É. A gente vai botar você. É. Vou te botar pra fazer isso, caralho. É foda, né velho? Não faço nem heróico. Eu tô querendo um mítico com afixo. Não. Assim, eu... Por mim, eu gosto que realmente a mesma dificuldade. Mas afixo aqui ia ser bem... Bem chatinho. Imagina, mano. Tem tanto de gente... Imagina, estremecedora com... A gente batendo a lei de leadrinho. Não tem como... Gerenciar todo mundo, né velho? Também é foda. Nossa, tomei um donator aqui. Tô precisando de madeira, hein. 150 ali. Bagulho no Uplo porque ele não tem. É. Eu vou matar aqui no meio e vou pegar lá. Tô nesse miovo aqui também. Eu cê saco mel. Eu tô de rilha e é foda. Sei lá. E aí? A gente destrói essa... Pegar as três madeirinhas aqui. Mé que eu vou ficar aqui batendo nesse negócio. Já tomei um torpedo ali e já... Os bichos tem vida pra arregaçar. Tem aí, velho. Uma parada que tá legal de fazer também. Eu vou ficar bem fácil. É... A raid. Olha aqui. Falar em raid eu preciso fazer... Eu vou fazer todas, eu acho, mano. Porque eu nem lembro o que que acontece direito. Aí eu preciso... Relembrar as lutas. A segunda raid lá da Batalha da Zaralói era muito mais difícil. Eu não sei se falasse da rainha Axara. A raça só de cara mesmo que ele fez. É, assim, os dois últimos do caso, né? O enviado de Nailota lá do... Do God e a Chaz mais difícil. O restante é bem mais difícil. Eu achei as mecânicas bem mais fáceis. O enviado. O enviado. Tocar o Batalha da Zaralói era... Um teste de fé e paciente. Até bater naquela desgraça lá. Já começava o primeiro boss. Todo mundo tendo que ficar virado pra um lado. Eu não faço nem ideia do que vocês estão falando, velho. Não sei. Nunca fui. Nunca vi. Nem comi. Eu vou lá fazer o mentico, porque eu quero... Não, vou vigilar, tá ligado? Eu também. Uma madurona de osso. Ah, top demais. Eu vejo os NPC correndo, eu vou que nem uma mula atrás, achando que a galera que tá... Uhu, o povo tá bombando. Vamos todo mundo, avante. Você é um vingador? Vingador. Bom, tô usando meu daninho humilde aqui pra ajudar a avançar. E aí, como é que a gente quebra essas torretas? Tem que fazer os... As torres aí... É só esperar. Ou se quiser ficar batendo, bate de longe. Tem três carros de guerra aqui. Vamos ver. Ah, tá. Eu tô batendo no NPC ali, achando que o meu dano faz alguma diferença também. Sim. Opo, você já viu se eu paro as armas e as armaduras do cavaleiro? Não, porque eu não tinha um pá do negócio ainda quando eu olhei. É, eu tô com um vento de ferro e cem de madeira. Tá tudo upado já. Já? Já. Já. Pra cavaleiro, mano. Eu já comprei, já. É, eu vim agora. O que que é isso que vocês compraram, gente? Conta pra mim. Cavaleiro. Do zodíaco? É. Não é. Com chaca de virgem aqui. Mas o que que é isso de cavaleiro? É dois cavalinhos que batem mais que qualquer DPS do jogo. No oficial de recrutamento, né, o Dalton Carr, você pode comprar soldado raso... Ah. Pateróis de cavaleiro. Certo. Só vale a pena gastar o cavaleiro. Hum. Só pega e depois você pega os elementos. Porque ele é bem mais forte. Certo. É, e ele custa 50 de ferro, cada um. Agora você pegar dois. Me... Você vai pegar também depois que os caras upam tudo, né? Uhum. As armas e a armadura dele, é, no máximo. Aí pra upar é aqui no armadura de escudos de Jonathan Felipe. Entendi. Entendi. Eu não tô terminando. Os caras já vão ir lá pro portão. Então tá aí. Olha aqui, agora é o final. Pau no... No... No garoto. Ok. Se você tiver bastante ferro, vê quanto tempo tem. Tem seus grupos lá ou poder... Ah, nem tem muito não. Tu tá com três ou tá com quatro, bolso? Eu tô com quatro. É... Eu... Eu geralmente compro três. Aí eu espero o tempo cair bastante. Se eu tiver uns dois minutos eu compro o quarto. Aí eu volto pra dez minutos. Entendi. Então eu não preciso comprar os quatro de novo. Entendido. Ué, acho que ainda tenho... Eu tenho... Tenho... Tenho dois minutos. Dois minutos pra descer o DPS dos caras. Eu acho que dois minutos não chega não. Não. Acho que não também. Tá lá, tá? Ah, eu não tenho ferro. Eu acho suficiente. Mas vai lá, tá? O negócio da... Vê ali, ó. Vê se... Peguei. Peguei. Tem quanto nele aí? Tem quanto tem nele aí? Eu tô... Eu tô com sessenta e sete. De ferro. E... E o maisinho ali? Tem o mais, esse parênteses e o número. Duzentos. Vai lá pegar, pô. Vai lá abrir o... Ah, mano. Vai abrir o baúzinho. Eu vou ter que voltar lá no começo e vir a pé depois aqui, véi. Pega o outro, pô. Não. Não, eu tô filmando a luta. Tô filmando a treta. Tô filmando a treta. Eu não posso... Não, eu não posso sair. Eu sou o cinegrafista. Comandante Hamilton. A HP do portão. Vai lá. 30 milhões ainda. Dá tempo demais. Demorou, demorou. Tô indo. O portão caiu. Ah, mano. Tô indo lá então. Continuar. Vai. 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 mais de hp agora com os buff eu to com 2k mais do que eu vi isso ai mas apesar de escudo não mas eu ja tava de escudo já? mas o que que é não? teu paladino tem mais leve que o meu pô é um paladino humano ai não to voltando já comprou os buff ou só pegou ah não voltei lá no buff não só peguei o baú pra que então? não adianta pegar só o baú ai é foda não o baú você ia pegar pra comprar buff ah não eu quero ver a luta eu vou voltar rapidão pra ver a luta ah então vem pô demorou demorou to aqui to chegando a gente ja ganhou já cara é muita gente vei tem um monte de npc com os skills vamos dar o buff ai na galera acho que não era nem pra ter feito isso agora mas não tem vez onde há luz corre quem ta ai primeiro um corno hehehehe carai mas que jeito vei defende esses mim aqui ta avançando ah quando eu vim pra la de dk eu também tava pô só que eu fui só que eu fui eu fiz 98k vamo ver quanto você vai fazer até o final eu to com 125 porra é mas ai é azinha eu não tenho a vamo ver como acabar ela vamo ver como acabar ela cada um com seus problemas vei ta com 130 já ta em 120 já ah as trevas não tem vezes as trevas não tem é deixa eu usar aqui o poder de achar o jordan ta concentrado ai jordan perai tu vai ver no final se eu não esta imprimido no dts demorou Eu não sei nem onde que eu tô mais, véi Puta, eu tô Eu tô em trigésimo Mano, eu tô Eu tô em trigésimo No bagulho, véi Meu Deus do céu Mas também no meu, só eu que bati, véi Eu tenho um monte de gente que tava no mesmo nível Ah, não, mas é dano feito Dano feito, nada a ver É um DPS Aí, ó, DPS Eu tô em trigésimo Tá bom Seja feliz, amigão Vamos lá, vamos É que eu Ah, eu peguei a porra do martelão, moleque Que isso, nem sei que martelão é esse Mas eu vou pegar aqui o bagulho longo Vai vir gold Eu vou ali Concluir missão Aí, peguei Vem um tecido 370 Que merda Aí só Olha o que eu peguei Coisa linda Saudações 370 Foi a montaria aí Vou até colocar o transnog da sétima legião Pra comemorar, moleque Olha aqui Veio uma luvinha 430, né A luvinha seria do É uma negação, véi Eu peguei capa Tá bom Aí tem 430 Galera, obrigado aí pela ajuda Obrigado pela participação no vídeo Todo mundo Se vocês quiserem dar um recado pra galera A hora é essa Não usem drogas Não usem drogas Se inscrevam no canal do amiguinho Não joguem nada É É Eu louquinho, meu Demorou, galera Valeu Um abraço Valeu Tchau Tchau